Olá amigos, vamos de vídeo de novo, carburadores da AF. Pessoal, é o seguinte, essa sede aqui, vamos falar sobre vazamentos, vazamentos, carburadores. Ocorre por vários motivos, nível de boia, agulha que vai aqui, pode estar defeituosa, pode dar problema também, ficar vazando. Então gente, é o seguinte, a sede também pode estar defeituosa. Se ela tiver alguma ranhura aqui dentro, tiver arranhada aqui dentro, marcada aqui dentro, já era, vai ter que trocar a sede. Tá? E trocar a sede não é tão fácil assim não, muita gente machuca, eu tenho uma sede aqui, que eu retirei aqui da moto. Tá aqui, olha os caras machucam, se liga só, aqui a agulha, perdão, dia 7. Olha só como é que tá machucado isso aqui. Então assim, machucado desse jeito aqui, o cara tenta tirar na marra, isso é simples de tirar, eu vou ensinar vocês como é que faz. Com a sede aqui, instalada, vocês vão pegar um alicate de bico fino, tá? Como esse aqui. E foi assim que eu tirei, tá? Com o alicate de bico fino, pega o Aitlube. O Aitlube, coloca um pouquinho do Aitlube aqui, ó. Isso com ela instalada, com ela desta maneira. Retira esse parafuso, claro, porque senão vocês vão... Tá? Tô falando isso aqui, mas... É questão de lógica, tem que tirar isso aqui. Coloca um pouquinho do Aitlube aqui, nas laterais. Deixa dormir um pouquinho, né, o Aitlube. Tá? Essa aqui eu já retirei, por isso que tá fora. Ok? Só pra falar aqui como foi que eu fiz. Não tenho essa sede, vou ter que comprar, arrumar um jeito de colocar outra sede aqui. Então vamos lá, vamos pra explicação. A gente tá com ruim de filmar. Pra vocês extraírem aqui, é fácil. Colocou o Aitlube, como eu já falei. O Aitlube, vocês não vão colocá-lo desta forma. Só um instantinho, gente. Pronto, com flash fica melhor. Vou colocar aqui. Se eu consigo foco. Pronto. Vocês vão revestir o Aitlube com um paninho, na parte que vai dentro aqui, ó. Tá bom? Essa parte que vai dentro, vocês colocam um paninho nela. Aí depois é só encaixar. Tá bom? Não coloco o alicate do jeito que vocês estão vendo aqui no vídeo. Sem o paninho, vocês vão acabar machucando mais ainda essa sede por dentro. Assim que vocês colocam o alicate aqui, tá? E a rocha, vocês vão fazer os movimentos circulares assim, ó. Rotacionando ela e ao mesmo tempo puxando. Eu não queria fazer isso não, mas eu vou ter que fazer aqui, tá? Eu vou pegar fora, mas não é fora, é dentro. Colocar fora só pra não machucar. Vocês vão fazendo isso aqui. É igual a extração de dente. E ao mesmo tempo, retirando. Ok? Dá um pouquinho de trabalho. Não usem força nem ignorância. Usem rotação aqui. Quanto mais vai saindo, mais vocês colocam o Aitlubezinho. E extrai. Aqui essa borrachinha, ela não pode estar ressecada, tá? Fica a dica pra vocês. Se der certo o que eu tô tentando fazer, que eu vou procurar ainda a sede. Uma sede compatível. Se der certo, eu volto a gravar pra vocês. Se não der certo, tá aí a dica da retirada do... Desse bonitão aqui. Que muita gente arrebenta ele, como tá esse aqui. Meu. Né? Que não foi o que tirei. Eu nunca tirei. Tirei agora. Primeira vez. Eu nunca retirei isso aí. Eu já peguei a moto dessa forma. Com a sede desse jeito. Então é nóis. Segue. Compartilha. Passa pra galera aí. Que eu sei que tem muita gente que não sabe como é que tira esse negócio aí. E acaba bagunçando tudo. E na maioria das vezes o vazamento pode estar aqui. Ó. Rebentado por dentro. Não pode estar assim. E aí Obrigado.